Estão fazendo um preparativo para cavalgar da manhã. Estão juntando a tropa, esperar o sol refrescar. Nossa experiência aí. Pegando conhecimento com as pessoas que têm conhecimento. Os mais antigos aí, ó. Marguido, Voltinho. É a experiência, né, Mar? Esperou o sol refrescar, né? Opa! E, Voltinho, agora refrescou, agora vai, né? Aham. Aê, seu guirinho, é assim, né, Mar? Isso é para quem gosta também, né? Aí começando mais um vídeo. Uma preparação para uma cavalgada aí. Cultiva e os direitos me conçam mais uma vez presente. Uma cultiva estradeira. Tem a sua história aí. Esse é o Adriano. A comitiva de Inês de Mendonça também tem a presença feminina aí, ó. Sejam bem-vindos, Dona Lola. Loice, né? Loice. Cristiane. Cristiane. A Leninha. A Leninha. Tem que vir apoiar, né, os maridão aí, né? Nossa. Você, você. Tem que também acudar no auxílio aí, ó. Tem que dirigir o trelo aí com o maridão. Então tem que ir. Ó, tamo ligado aí, hein? Você está inteirado mesmo, hein? O sapato é que deixa atrás ação, depois pagou por isso. Não acontece mais isso com ele. Para aí. Esse menino aqui é estradeiro, né? Você conhece um pouco da estrada também, né? Meu jovem. Você é de Assis, né? Sim. E acompanha a comitiva de Elias Mendonça. Qual é o seu nome mesmo? Eilton. Ó. Eilton Estradeiro. Ele conhece a estrada um pouco, hein? Isso aí são os preparativos da comitiva de Elias Mendonça. Comitiva Estradeira. Vamos aproveitando aí a oportunidade aí. Sejam bem-vindos. Quem não conhece o canal. Não se inscrevendo. Acionando o sininho. Para chegar aos comentários. Para compartilhar. Deixando o seu like. Né, Vitória? Compartilhar com os amigos. A Vitória, menina de 13 anos. Não perde uma. Ó. Essa é a Vitória, hein? Dendo uns tratos aí, uns caprichos aí, uns talentos, hein? Opa. Você está ligado, né? O céu do jovem. O céu do jovem, hein? Está pegando gosto aí, ó. Sai da comitiva do Borá. Olha o mundo da tecnologia aí, ó. O Borá aí. Sempre presente. Vocês vieram montado, é isso? Vocês vieram em quantos? Já vieram em 5. Vocês vieram de onde? Ah, lá do Borá. Quantos quilômetros, mais ou menos? Ah, rapaz, dá um... 16 quilômetros, 18 quilômetros. Então, já andaram hoje essa quilometragem, já. É, mais ou menos. Ó, esse aí é resgate da cultura tropeira, hein? Já estão indo para a estrada aí, ó. Esse é o nosso presidente da cavalgada do Borá, Eduardão. Ótimo. E aí, Eduardão. Esse é o homem das traias, firme, hein? E daí, meus jovens? Vamos. Borá também, né? É Borá. É nós. É nós. É da família, hein? Sempre presente, hein, meus? Borá outra vez. Só a galera aí, ó. Essa molecada aí está ficando firme, hein? Mais uma vez aí, ó. Vamos resgatar essa cultura tropeira aí, ó. Aí, Juliano. Sempre presente, hein, Juliano? Comitiva Xodó? Isso. E daí, como que estão os andamentos aí? Vocês estão em quantos? Estão em uns 10 aí, menino aí. Bem-vindo. Dá quantos quilômetros de lá até aqui? 14. Vocês vieram de caminhão hoje, né? É, mas vocês fazem essa peste, por causa, né? Pai. Parabéns, Juliano. Comitiva Xodó. Seus talentos do boiadeiro, hein? E daí, muladeiro? Não, não. Vamos ver, vai. Vou dar uma olhadinha pra cá, vamos ver. Vocês viram, ó. Os jovens já estão se inteirando aí. Olha o charme aí, ó. Isso aí é um preparativo pra uma cavalgada, hein? É uma cultura que ela está sendo resgatada e o pessoal estão com... Bem-vindo firme aí, ó. E daí? Tudo bom, velho? Vocês são de onde? De Assis, né? De Assis. Só gente boa lá, é, vai? Ó o homem do riador aí, ó. Comitivo com o Lasteiro de Assis. O Lasteiro de Assis. Sempre presente, hein? Tem presões todas. Ih, você está fazendo o quê? Um paieirinho aí, ó, pai? É um cigarrão. Um paieirinho aí, ó, pai. Sertanejo mesmo, ó, pai. Agora vai pra revista nossa, tudo bem? Olha aí. É, Nelson. Oi. Firme? Oi, Nelson. Quem está no apelo? Gostei do estradão lá, viu? Da ponte lá. Você sabe da história dela, hein? A piuna. É, a piuna. Aquela aí é a dandara. Dandara é a moça do cargueiro lá, né, Genesse? É. E o almoço lá na Estradão, né? Eu não fui no almoço no Estradão, rapaz. Porque sabe, ele é lá, viu? Mas obrigado o convite lá. Valeu, viu? Ó o menino do Moro aí, ó. Firme? Oi, lugar de gente boa, hein? Vocês são de? Maracaí. Maracaí. Lá do seu Sebastião, né? É, Nelson. Lá da gente boa. Seu Sebastião. Sou aqui. Parabéns, seu Sebastião. É um prazer estar o senhor junto com a gente aí, ó. Se sinta realizado aí, ó. Quantos anos, seu Sebastião? A idade do senhor? Perdi até a conta. Perdeu até a conta. Ô, moça, você sabe o que é dele? Oitenta e nove. Neta. Quantos anos tem o avô? Oitenta e nove. Oitenta e nove. Tem história, hein, seu Sebastião? Não tem história, mas não. O senhor dá licença um pouquinho só, ó. Pois não. Olha lá o capricho lá, ó. Isso aí é tradição, viu? Essa é a tradição, é uma cultura que... Os antigãos têm muita aula pra nós aí, né? Obrigado a oportunidade aí, seu Sebastião. De nada. O homem lá disse que o passarinho, pra ver ele, tem que levantar cedo, é isso? Isso. Senão você nunca vai escutar ele cantar. É, mas o berrante, você não deu conta de tocar pra mim, não. Rapaz, agora sim, hein? Eu te cobrei, você não tocou o berrante pra mim. Eu vou dar a cavalgada dele o ano que vem, o aniversário dele, eu vou tocar. Você dá conta de treinar o berrante lá, viu? Sem oportunidade. Olha lá, seu Sebastião, disse que vai tocar o berrante, hein? É, vai ver. Geração do seu Sebastião. Seu Sebastião. Ó, parabéns aí, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Essa galera tá se enterando aí. Sejam bem-vindos. E daí, meu jovem, vocês são da onde? Maracai. Maracai. É isso? Viva lá, Elias Mendonça. É, Elias Mendonça. Tá joia. Comitiva Tarumã. Tarumã sempre presente, hein? Comitiva Tarumã. Aí, Dói, negão. Tá bom, Elias? É nóis, ó. Chegamos aí no Paraguaçu, aí, ó. Comitiva Tarumã, ó. O Cargueiro lá tá esperando. Olha, vai, né? Vamos ver o Cargueiro, hein? Comitiva Tarumã. Tarumã resolveu tirar o pé do chão aí com nós, hein? Ê, Tarumã, hein? E daí, Brasil? Tá bom, meu gigante? Vem, Gassa, Deus? Parabéns aí. Opa, se Deus quiser. Então aí é pra resgatar essa cultura aí. O resgate é mais gostoso, hein? É quase só copiar, né? Você é o? Chario. O Charavio, cara. É, Charazão, hein? Fala alguma coisa sobre a Comitiva Brasil, daquilo que você sabe falar. Preparado, vai. A Comitiva Brasil hoje organizou uma cavalgada de independência. É, vamos resgatar a cultura de cavalgada no Estradão. Fechou? Fechou. Parabéns, hein, cara? Ó, e que cavalgada que é essa? Não, qual foi? E no número que ela é? O quê? É, que número que ela é? Terceira. Terceira. Ah, a Comitiva Cavalgada de Independência. Chique, hein? Chique. E daí, o menino tá preparado ou não? Hã? É o menino aqui? É? Ah, isso aí... Você viu, meu? Isso aí não come nada enrolado pra ele, não. Vai vendo só. Deu uma oportunidade, né? Ô, Zé. Caerinha. Obrigado pela oportunidade aí. E o Exói está unido pelo mesmo objetivo aí, ó. Amém. Fica agradecido aí por esse momento, que não vai ter mais. Esse aí, assim. Tem alguma coisa especial? Eu quero agradecer a todo mundo que aqui está presente. A firma de... Tio Júlio Baratela. Tio Júlio Baratela, fala. Tio Júlio Baratela. Fala, Zé. Obrigado. A tradição. Registrando sempre os grandes momentos da nossa cavalgada. Não só da nossa, mas de toda a região. Sempre presente nos melhores eventos. Um beijo. Tradição 100% de fio a pavio. A melhor tradição do Brasil. Essa é a cultura nossa, hein? Cultura Boiadeira e Sertaneiro do Estradão. Ela tem história, hein? Dá um apito, vamos ver. Rapito. Comitiva Tarumã, solta a pegada da Comitiva Tarumã. Ê, Boiadeira. Ê, Boiadeira, hein? É o Boiadeira de Tarumã. Olha lá, Tarumã. Eu estou sabendo que o Comitiva Tarumã aí está querendo ir para a estrada, hein? Estou só vendo a história deles, hein? Estão querendo fazer a estrada, hein? O preparativo da cavalgada está chegando aí a comitiva de rancharia. Estão representando rancharia. E quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, acione o sininho lá, vai receber as notificações dos vídeos que estão chegando. E com as notificações, você vai compartilhando, deixando o seu like, conhecendo o nosso vídeo aí. O perfil nosso é feito para cavalgada, tropeada, resgatando sempre essa cultura tropeira aí. É a nossa ideologia aí, ó. E vamos agradecendo a oportunidade de nós estarmos unidos pelo mesmo objetivo aí, ó. Essa comitiva já é uma ou outra aí, comitiva de Assis. A mula foi embora, né, rapaz? E daí, Fabiano? Olha o rapaz lá, olha lá, ó. Esse rapaz está a serviço aí, hein? Eu estou sabendo que está a serviço aí, hein, cara? Aí, bonito, hein? Só traião, hein, velho? Ô, Fabiano, valeu lá, aquele momento lá. Quebrou o gai da moça lá, viu? Foi na medida lá. Obrigado pela... mais uma força aí. Falou, Fabiano? Quer comprar uma mula? Fala. Profissional aqui. Fabiano, popular profissional. Essa mula aqui foi vendida, suas prestações. Quer dizer, agora pagou o preço, né, Fabiano? Com conto, bem pagado. Você queria, né? É o preço, né? Você está arrependido? Ou não. Nada, eu tenho que ficar... É... Feliciado. Valeu. Valeu. Essa comitiva aí que você está descaregando é de rancharia. Olha o ladeiro, hein? Menino estradeiro, o senhor está bom? Tudo bem, Gasta Deus? Tudo bem, Gasta Deus? Tudo bem, Gasta Deus. Rancharia, né? Rancharia. Aí, ó. O menino aqui está tudo estradeiro. Conhece um pouco da estrada aí, ó. Qual o nome é aquele boiadeirinho lá? Ô, boiadeiro. Rafael. Senhor, Rafael. Vamos lá, Rafael. Rapaz do céu. Olha, meu. O mais novo da... Chique, hein? É esse daí, ó. Rapaz. Quanto é gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Rapaz, vocês fazem ele de dois numa vez, hein, cara? Aí, ó. Vocês fazem ele de dois, hein? Ó. O boiadeiro quando faz, faz de dois. É, boiadeiro não dorme em serviço, não, hein? Já pega a mão e já vai rir, ó. Aí, vai vendo só, vai. Vai, virou. Olá. Olha, boiadeiro. Rapaz, teu pai falou demais aí. Agora é com vocês, hein? Os boiadeiros de rancharia, hein? É de dois gêmeos, é isso? Essa menina não perde uma, hein? Não perde uma, né? Tá em todas, né? Sempre presente, hein, rancharia? Parabéns aí. Ó, um abraço pro Dário lá, hein? Falou. Falou. Bem representado, hein? Falou. Essa aí foi feita com a mão, né, bai? É um capricho, hein? Essa foi desenhada, hein? Essa aí é a cultura. Eles estão resgatando aí, ó. Bom dia. Fala, Jorginho. Nós estamos lá com o escuro, aí. O Luiz é um rapaz, uma planta pra nós, nas cavalgadas, tropeadas na nossa região aí. Fica com você, Luiz, as suas palavras. Agradecido, Jorginho. Jorginho, parceiro nosso, importante. Eu e o Jorginho, inclusive, criamos o nosso grupo no WhatsApp, que a gente tem um grupo especial das cavalgadas. Hoje nós estamos reunindo todos os pessoal das comitivas, pessoal, todos os organizadores das cavalgadas, pra gente facilitar esse nosso meio de comunicação, interação entre cavalgadas. É quem organiza cavalgada e tropeada. É isso, né? Sim. Reforçando. Não fica aberto ao povo, não. Todos. Ah, é. Tem que agradecer, Luiz. Um bom trabalho aí. Falou, Luiz. Obrigado. Vamos desgatando uma cultura aí. Mais uma cavalgada que está sendo feita. Paraguaçu. Terceira cavalgada da Independência. Sempre presente a rancharia, hein? Deixando um abraço lá, pá. Pessoal de rancharia lá. Inclusive o Dário. Alô, manda um abraço pra eles lá. Alô, seja bem-vindo aí, ó. Obrigado aí pela... Visita aí, ó. Chegando a comitiva de Lutécia. Os amigos aí, ó. Só nos caprichos, hein? Lutécia, né? Os amigos? E os amigos Lutécia? Tá ligado, hein? E tá sabendo de tudo, hein? Essa cultura aí é nossa. Amigão, essa comitiva é da onde? Lutécia. Lutécia? Tinha que fazer a pergunta, né? Ah lá, com vocês lá, moço. Tudo bom? A presidência feminina aí também. Cadê o rei encantado? Encantado é o rei. Bem-vindo aí, né? Ele tá chegando. Chaca Primavera. Essa é a comitiva Chaca Primavera. Lutécia vem com gás mesmo, hein? Ó lá, ó a Lutécia aí, ó. São de preparativa, hein, gol? É, só dá alta na ajeitada. Você é o... Eduardinho, hein? Eduardinho, não tá dando conta não, rapaz? Eu conheço você, ué, rapaz? Dez? Não, né? Como que faz que não conhece o... E a história do sininho, como funciona? É, ative o sininho pra receber todos os vídeos de história. Valeu, Dez. E Dez, jovens? Você é de Iquatá. Seu nome? Edivaldo. Edivaldo. Parabéns, hein? Vinícius. Oi, Vinícius. Tudo bem? Hoje você tá de éguinha, né? Não quis vir com a mulinha, não. E daí, Maris? Resgatando essa cultura sertaneja. Tudo jovens, ó. A gente tá passando a praia esquerda. Comitiva Dom Quixote. Esse é o Paulinho Forasteiro. E daí, Paulinho? Tudo bom. Tudo bem, Paulinho? Tudo bom. Nós estamos esperando pra nós seguir o viagem. Alô. Nós estamos com a comitiva há oito segundos. Valeu, oito segundos aí, ó. Paraguaçu. E aí, vamos jogar. Aí, deixa saudade o toque do Berrante, hein? Vem, meu amigão. Tá bom, homem? Comitiva oito segundos. Ô, Beclo, fala alguma coisa sobre tradição. Tradição é um costume que vem de geração a geração e nunca pode acabar essa tradição do cowboy e festa do rio de Boiabia. Falou, Beclo. Obrigado, hein? Marcão, como você, Marcão? Olha, oito segundos. Tem um apoio. Já foi? Já foi. É a comitiva oito segundos, hein? E daí, meus jovens? Oito segundos, ali é a diretorinha, né? Oito segundos, na loja da inovação do mundo do carro. Vocês escutam, Guilherme? Estou, Guilherme? Você tá chique com essa camisa, hein, Guilherme? Eu sabia que você tinha o teu tempo, hein? Eu sabia que você tinha o teu tempo, hein? Parabéns, Guilherme. Esse menino aqui disse que vai dar um casamento pra fazer uma festa de três dias dentro de uma arena, hein? Tá ligado, hein? Isso é casal dez, hein? Estão sabendo, hein? Valeu, moça. E aí, meu jovem? Oito segundos, vem? Chique. Valeu. Seu Dito, parabéns com a festa do senhor lá. Dito de Melon. É. Que festa, hein, seu Dito? É. Rapaz, é um prazer saber que o senhor tá junto com a gente aqui, hein? O Gardênia, né? E o Vitor, tá aí? Tá pra onde? Tá aí, velho. Mas vamos chegar no Vitor lá. Tá bom, meu jovem? Vô, tá bom. E aí, Vitor? E aí, o que você acha da... O que foi o resultado daquela festa tua lá, Vitor? Boa, graças a Deus. É daquilo lá mesmo, Vitor? Isso aí. Realizou o sonho do voo? Vô, na parte. Agora vamos dar sequência, né, Vitor? Dá sequência com a vogada aí. E aí, teu voo fica realizado aí, Vitor. Valeu, Vitor. Alô. André, velho estampo aí, André. Você já foi bom nisso, hein? Tá retornando, hein? Qual o nome mesmo lá, André? Qual o nome lá? É... Nossa, cara. Olha a hora que... Derramado. 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 Derramado, derramado, chegou. E aí? Tá bom, meu filho? Tá bom, meu filho. Conhece o senhor aí, Amário Guido? Amário Guido? Fala, Amário Guido. Qual a experiência aí, Amário? Estamos aqui na sombra, que está muito quente hoje. É... Você vai no sol com outra face, né, Amário? Você é ligeiro, né, Amário? Cada vez mais velho, mais verde. Tá certo. Valeu, Maru. Tá bom, Jorge. Obrigado aí, dá oportunidade. Marguinho. Oi? É seu nome, Alvo? Hã? É seu nome? Alã. Alã. Maracayê, comitiva... Elias Medosa. Elias Medosa. E esse rapaz aí? Esse aqui é o boiadeiro que atravessou a ponte a pé? E boiadeiro, hein? João Guilherme, velho. Amário Guilherme, velho. E esse aqui é o boiadeiro que atravessou a ponte 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 a